O Presidente Eduardo Santos era uma pessoa, e é uma pessoa muito racional, muito prudente. Eu julgo que ele teve um empenhamento muito sincero na paz. E estou-lhe grato por isso, pela forma como tivemos uma relação institucional. Aliás, ele quando foi o Acordo de Micesse, esteve lá em Lisboa, que foi assinado em Lisboa, em 91, ele tem palavras de grande reconhecimento e de grande simpatia, dizendo que a mediação portuguesa foi sábia, justa, isenta, competente. E por isso estou-lhe muito grato, porque acho que tivemos sempre uma relação de grande confiança.